Gisele Vinte, essa música vai pra você Os olhos piscaram de repente um sonho As coisas são assim Não se está amando As boas não se deixam e o segundo não tem fim Não tem fim Um dia feliz Às vezes é muito maior Yeah, yeah Fala, republicador Quero uma canção Fácil, extremamente fácil Pra você e eu e todo mundo Cantar junto Fácil, extremamente fácil Pra você e eu e todo mundo Tudo se torna claro Tudo se torna claro Se vejo o seu carro A vida é tão simples Mas dá medo de tocar As mãos se procuram só Assim como a gente mesmo quis Mesmo quis Um dia feliz As vezes é muito maior As vezes é muito maior Yeah, yeah Fala, republicador Quero uma canção Fácil, extremamente fácil Pra você e eu e todo mundo Cantar junto Fácil, extremamente fácil Pra você e eu e todo mundo Cantar junto Vida louca Vida Vida breve Já que eu não posso te levar Quero que você me leve Vida louca Vida Viva imensas E vai te perdoar Consumido não compensa E é legal